Música Música É Maria, a nome de Jesus É Maria, a Senhora Luz Quem é essa mulher Quem é essa mulher Para os fortes, a linha do ar Quem é essa mulher Que a Senhor dá o mundo a dor Quem é essa mulher Quem é essa mulher Quem é essa mulher É Maria A mãe de Jesus É Maria Música 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 sendo dia 8 de versículo, de Nossa Senhora da Conceição. Para a nossa paróquia, de algumas paróquias da nossa diocese, é tempo de júbilo, diz o Páclas, aleluia com Nossa Senhora, nesse ano atípico e também nesse tempo, ela que é a personagem, o ícone maior desse tempo do advento. Já estamos na segunda semana e era para nós este motivo de esperarmos, como o apóstolo Paulo diz, mesmo contra toda a esperança no Senhor. Ela é a criatura redimida e por ela, Deus teve a vitória de vencer o mal, de vencer a morte e vencer o pecado. Portanto, vamos pedir pérdida no início dessa celebração eucarística para participarmos mais dignamente dos santos mistérios. Amém. 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 Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Toda a culpa por sua materna intercessão O vosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Ele transformou Leitura da Carta de São Paulo Aos Efésios Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos abençoou com toda a bênção Do Seu Espírito Em virtude de nossa união com Cristo no Céu Em Cristo Ele nos escolheu Antes da fundação do mundo Para que sejamos santos e irrepreensíveis Sob o Seu olhar no amor Ele nos predestinou para serem Seus filhos adotivos Por intermédio de Jesus Cristo Conforme a decisão da Sua vontade Para o louvor da Sua glória E da graça com Ele nos acumulou No Seu bem amado Nele também nós recebemos A nossa parte Segundo o projeto daquele que conduz tudo Conforme a decisão da Sua vontade Nós fomos predestinados Nós fomos predestinados Aceitos para o louvor de Sua glória Os que, em que o meu irmão Colocaram a Sua esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 alegra a Ti, oh cheia de graça, o Senhor é contigo. Aleluia, 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 Amém. 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 anjo e previações de Maria de Nazaré hoje a celebramos como nossa Padreira nossa Rainha nossa Mãe nossa Intercessora nossa Protetora aquela que como Mãe será por nós e nos coloca também no corpo o seu Filho Jesus o Acântico é o Gabriel e quer dizer o Pautente e quer dizer veja o Capaz e quer dizer o que tem a força Gabriel Portanto é o Pautente de Deus o Capaz de Deus o que tem a força de Deus ele veio para fazer a mensagem e a primeira ação do Arcanjo é entrar na casa de Maria ele entra na casa de Maria atenção na teologia dos anjos nós sabemos que o anjo só entra no lugar que é puro que é santo então se ele foi na casa de Maria veja o centro simples e humilde veja o centro pobre mas se é puro ele entra pode ser a maior mansão pode ser a casa mais rogita arquitetoricamente falando mas que não ficou pura não estou falando em limpa não estou falando em pura e pura não é a construção serviu pura são as pessoas que estão não é sob o seu teto o anjo não entra ele fica fora entrou porque Maria já era santíssima puríssima perfeitíssima Nossa Senhora em todos os aspectos e a santa ela é também e acolhe ela acolhe o mensageiro de Deus o arcanjo o máximo anjo que trouxe a máxima notícia veja talvez teoricamente ela não soubesse teoricamente ela não sabia mas na prática ela já estava mediada na graça de Deus porque já foi envolvida por esta graça desde a concepção ou seja quando aconteceu de entrar no ventre de Ana de forma piracuosa aconteceu assim de forma piracuosa aconteceu também a sua a concepção de Jesus segunda coisa segunda ação do anjo Gabriel é a mensagem ele diz alegra-te cheia de graça o senhor está contigo a segunda ação de Maria foi a percuração diz Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação e ali ela é ícone da pessoa do cristão católico que medita aspas que perde tempo com Deus veja aspas ela é ícone do modelo do contemplativo que dá qualidade ao tempo e não vê o tempo como qualidade mas ela qualifica o tempo e não se perde no quantitativo mas no qualitativo é modelo para nós de qualificarmos os nossos milésimos e segundos os nossos minutos as nossas horas numa sociedade que quer tempo mas perde tempo com nada queremos tempo para quê? dizemos ao Senhor pedimos tempo mas o tempo todo ficamos no impretenimento Nossa Senhora é mulher que nós se perde com coisa parada Nossa Senhora é a reacíntese ao livro mas que não se perde com os encantos com os vacinos com os atrativos com as bijuterias que o mundo oferece por quê? porque é a plena da graça e na segunda ação vem também a pergunta de Nossa Senhora como vai acontecer isso que eu conheço homem ao povo porque eu não tenho casos eu fui dada em casamento eu sou noiva mas não aconteceu o casamento e nesse contexto vejam somente no casamento é que se despousava o contexto de hoje é muito difícil já na paquera que hoje não tem nem paquera mais eu já fico que as mulheres não se deram a paquera acontecer nossa senhora é um bem para as moças para as rígidas de eternidade de honestidade primeiro com elas mesmas de valorização não apenas de um pouco mas na interesa da consciência do coração que está no centro do corpo e da alma da identidade é a primeira coisa na segunda ação de nossa senhora todo mundo sabe que conhecer o padre deitasse como homem e era claramente disparou o canjo e aqui não existe falsidade e hipocrisia em nossa senhora esconder porque ela sabe aquele que mandou o canjo o canjo sabia qualquer qualquer ação hipocrisia seria desventada desbancada e ela está na presença do próprio Deus a terceira ação do canjo Gabriel é explicado como vai enriquecer e ele diz não tenhas medo de ver veja porque encontrás graça diante de Deus eis que conceberás e darás a luz do filho a quem corais o nome de Jesus ele será grande será chamado o filho do autismo e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai da vida ele reinará para sempre sobre o da sedência de Jacó e o seu reino não terá essa foi a terceira ação do acidente que já coloca a dinâmica do acidente é o que vai acontecer Jesus quer dizer Deus alto vejam e não tem ação é próprio da ação de Deus em todo o antigo testamento o arcanjo aqui na terceira ação dele se revela diz que é o próprio Deus sendo Espírito finíssimo é o próprio Deus que fala para a simples a humilde do vale de Nazaré como está no contexto aqui da periferia da região da Galileia que estava em condimento totalmente periférico que é a Palestina e numa região mais ainda periférica vejam que Deus quis nascer vejam em uma cidade periférica em um condimento periférico em um povoado mais ainda porque de Nazaré será que nasce e sai alguém empreste disse Natanael quando avistou Jesus o avistou embaixo da periferia e qual é a ação a terceira ação de Nossa Senhora em três quer dizer plenitude totalmente não poderia ser outra ação senão ele sim aqui vejam faça-se em mim segundo a tua palavra o sim de Nossa Senhora é plenamente a ação dela e ela é totalmente obediente que é a palavra a tal ponto de concever a palavra e a palavra em ela se faz pessoa a palavra nela se faz gente a palavra nela se faz homem a palavra nela se faz ser humano a palavra nela se torna vida faça-se foi assim que Deus criou vejam em seis dias número seis é o seis do humano da humanidade criou todas as coisas ela repete sendo a cheia de graça ela repete a própria palavra de Deus em Deus fazemos proeza não é assim não? em Deus podemos fazer todas as coisas realizar todas as coisas de fato em Maria aconteceu o que tem no antigo novo testamento o impossível acontecer o impossível da forma miraculosa que ela gerou o impossível de acontecer na fase de um adolescente o impossível socialmente corrigida é economicamente de acontecer em uma pessoa tão pobre sem expressão sem voz e sem vez que nossa escrava não tinha voz nem vez e o silêncio dela condiz que para ser toda que ser Deus não precisa ter status não precisa ter conhecimento vejam é preciso aprender muito apesar de dois mil dois mil e cinco anos que a gente pensa que a Paulo que já sabe muito que Nossa Senhora era sempre um suprimento que precisamos quando nós nos deparamos diante dela precisamos crescer tanto precisamos mudar tanto a nossa vida para permanecer o mesmo ou seja permanecer quem mesmo a imagem e semelhança de Deus foi a criatura a filha de Deus se tornando mãe de Deus que nunca perdeu a imagem e a semelhança de Deus nunca perdeu nós perdemos o tempo todo com o pecado Nossa Senhora nunca perdeu a sua terceira ação que é faça-se em mim segundo a tua palavra é a ação de hoje nós nesse novo tempo terminando o tempo civil começando o outro os mil e vinte e um que esta resposta de Nossa Senhora possa ressoar não apenas os nossos ouvidos mas o nosso coração passemos o ano um pouquinho de dois mil e vinte e um não sabemos o que vem não sabemos o que vai acontecer mas podemos hoje nos decidir dizer faça-se em mim segundo a tua palavra venha o que que é eu estou contigo eu estou cheio da tua graça e suportarei e crescerei todas as coisas louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado filho em um só Deus pai a todo poder Deus criador do céu e da terra e todas as coisas visíveis e invisíveis creio no só Senhor Jesus Cristo Filho de jeito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus luz para luz Deus verdadeiro Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens que para a nossa salvação desceu nos céus e se encargou pelo Espírito Santo do seio da Virgem Maria que se fez sombra também por nós foi crucificado sobre o nosso milagre padecendo e foi ser lutado esta se encontra em ser um dia conforme as escrituras e subiu aos céus onde está sentado a direita do Pai e de novo a direita em sua glória para julgar os filhos e os mortos e o seu filho não terá fim creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho e como Pai e do Filho é adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas Deus na igreja ina, santa, católica e apostólica professe o só batismo para a demissão dos pecados e espera a destruição dos povos e a vida do mundo que há de vir Amém Irmãos e irmãs elevemos as nossas orações a Deus Pai todo poderoso e por intercessão da gloriosa Virgem Maria invoquemos a divina misericórdia dizendo com fé e esperança e decida por nós a Virgem cheia de graça para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja espire o Santo Filho da justiça aos governantes a fim de trabalhar pelo bem de todos os povos com fé e esperança a Virgem cheia de graça para que os discípulos de Cristo o mundo inteiro cheguem a humildade da fé e da caridade e submite o coração da Mãe e da Igreja de Deus e decida por nós a Virgem cheia de graça para que todos os que choram e que estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe do Espírito Santo e da Igreja de Deus nós nas suas lições e ansiedade para eles e decida por nós a Virgem cheia de graça para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem a verdadeira santidade e oriões e decida por nós a Virgem cheia de graça para que os fiéis dessa comunidade sintam a ajuda a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando cegar o seu último combate para eles e decida por nós a Virgem cheia de graça por todos os amigos que vieram de Santo Amaro pela comunidade de Santo Amaro em especial a comunidade de Santa Teresinha do Menino Jesus que está aqui presente para que cada vez mais vença no pé e na responsabilidade pastoral possa de fato realizar os seus sonhos pela construção da capela recém-nos ao Senhor em defesa a voltão de Deus a Virgem cheia de aço Senhor nosso Deus mostre-me a Vossa misericórdia aos filhos que os amam e suplicam e que o Rio de Janeiro entregam as suas preces nas mãos da Virgem e Pante Nazaré por Cristo nosso Senhor Amém Pante Nazaré venha aqui que o novo que o novo o maior nosso Criador o valor que nós recebemos é o valor do seu amor O amor que nós recebemos, que provoca o seu amor, o amor de sua terra, de um bom trabalhador. O amor de sua terra, de um bom trabalhador. A vida é que acalmado, o mundo, o mundo, o trabalho. Vem com o seu cabelo, vem com o seu amor. Vem com o seu cabelo, vai ao vivo, vem nosso Criador. Vem com o seu cabelo, vem com o seu amor. Vem com o seu cabelo, vai ao vivo, vem nosso Criador. Vem com o seu cabelo, vem com o seu cabelo, vem nosso Criador. Vem com o seu cabelo, vem nosso Criador. Vem com o seu cabelo, vem com o seu cabelo, vem nosso Criador. 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 Amém. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa oferta seja aceita por Deus Pai, Todo-Poderoso. Agradecimentos com Deus para as mãos de sacrifício, para a glória do Senhor, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Amém. 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 justo e necessário é nosso dever de salvação dar-nos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso a fim de preparar para o vosso filho mãe que fosse digna dele preservar-lhes a Virgem Maria da mancha do pecado original enriquecendo-a com a plenitude de vossa graça nela nos testes as primícias da Igreja esposa de Cristo sem dúvida e sem mancha esplodecentes de beleza puríssima na verdade devia ser a Virgem Ele estaria o Salvador o Cordeiro sem mancha que tira os nossos pecados escolhida entre todas as mulheres poder de santidade e advogada nossa ela intervém constantemente em favor de vosso povo umidos ao que Deus santos e os santos proclamamos a vossa bondade cantando a nossa voz santos e os santos santos e santos santos e santos Senhor Deus do universo amém 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 Vossa alma já pura, vossa alma Bendito aquele que vem, em nome do Senhor 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 e com ele, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E com ele, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E com ele, isto é o meu corpo que será entregue por vós e por todos para a permissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. 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 Tudo isto é mistério da fé. Todas as vezes que sentimos deste pão. Que bebemos deste calo em cima. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Enquanto esperamos nossa vida. Recordamos, Senhor Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor. Sua ressurreição e ascensão nós queremos a vós oferecer. Este pão que alimenta que dá vida. Este pão que nos salve da coragem. Recebemos, Senhor. Recebemos, Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos pão e frio, o corpo e sangue dentro oferecidos. O Espírito nos unha no socorro. 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 Protegei vossa e veja que caminhe nas estradas do mundo como o céu. Cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja. Caminhamos na estrada de Jesus. E esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja. São José, Cacarístico e Esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamavam para a outra vida na vossa amizade. Os vossos filhos, Henrique Soares, a casa do Mãe de Deus e aos macabos com sinal da fé. Abrindo vossos braços, acolheiros que vivam para sempre bem felizes no meio e para todos preparados. A todos, Pai, a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos como sangue e pecador, na força para construir juntos o vosso reino que também é vosso. Abra a luz que você saia e as mistérias no meio e para sempre bem felizes no meio e para sempre bem felizes no meio. Amém, 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 amém Amém Deus confiante a oração Que o Senhor nos ensinou Pai, Pai, Pai Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai, Pai, Pai Pai nosso que estás nos céus O povo nosso de cada dia Nos caiu hoje Perdoai-nos as nossas sofrências Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Pai, Pai, Pai Pai nosso que estás nos céus E não nos deixeis cair em tentação Pai, Pai Pai, Pai Pai nosso que estás nos céus Pai, Pai Pai, Pai Pai, Pai Dê-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E proteger todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Amardamos a vida do Cristo Salvador Vosso é o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dessentes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não é os nossos pecados Mas até que a minha vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a humildade Vós que sois Deus Pai, Pai Espírito Santo Amém A paz e o Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos escandei Amém Dê-nos hoje a dia 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 Deus, Deus, que lhe cais o pecado. Tem dignidade, tem dignidade, tem dignidade, dignidade de nós. Tem dignidade, tem dignidade, tem dignidade de nós. Tem dignidade, tem dignidade de nós. Tem dignidade, tem dignidade de nós. 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 Amém. 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 Senhor nosso Deus. Que a comunhão. A vossa Eucaristia. Cure em nós. As feridas do pecado original. Do qual Maria. Foi preservada. De modo adiável. Ao ser concedida. Sem pecado. Por Cristo. Nosso Senhor. Amém. 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 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo A nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição Agradece a presença dos romeiros que vêm da paróquia de São Francisco de Assis Especialmente aqueles que vêm da comunidade de Santa Terezinha do Menino Jesus Sejam sempre bem-vindos à nossa comunidade paroquial E os nossos mais sinceros agradecimentos por ter participado conosco Deste dia tão importante para a nossa paróquia Que é o dia da Nossa Excelência Padroeira Logo mais, às nove e meia, nós teremos a recitação do Santo Terço E às dez horas, a Santa Missa Solene Em honra à Excelência Padroeira Nossa Senhora da Conceição A Santa Missa será presidida pelo Padre Osvaldo Da paróquia de Cristo Rei, o Cabo de Santo Agostinho E por celebrada pelos Padres da Foramia Santo Amado Às quatorze horas, teremos a celebração do Santo Batista E às dezessete horas, a Santa Missa de Encerramento da festa Lembrando mais uma vez que não haverá carreata nem tampouco profissão Vamos ficar de pé para cantarmos o nosso hino, o hino da nossa padroeira E fazermos a nossa sensação A Santa Missa é a Santa Missa de Encerramento da Roma A Santa Missa é a Santa Missa de Encerramento da Roma Os céus a luz que faz orelha Venha preso a nossa paróquia A CIDADE NO BRASIL 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 Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.